Atenção Oi, dada a partida para o segundo páreo do programa Vários competidores buscam a primeira colocação Lá por fora, Corio e Valente Vai tentando a primeiro posto Assim como os irmãos se aproximando da reta final Corio e Valente tomou a ponta Livrou um e dois corpos de vantagem Correndo em segundo Lá por fora, o Zé da noite Ao contornarem a curva de chegada Contornam a curva de chegada e entram pela reta final Corio e Valente viram na frente e mantêm um corpo inteiro de vantagem Cá por fora, o Zé da noite Corre na segunda colocação Em terceiro, avançando colado Cerca interna, o Lesto de Gambi O Lesto de Gambi vai tentando a segunda colocação E Corio e Valente vai se defendendo Mantendo a cabeça e pescoço de vantagem Cá avança por fora, Lesto de Gambi Vem agora tentar o primeiro posto Estão brigando cabeça com cabeça Por fora, Lesto de Gambi Tem cabeça apenas de vantagem Corio e Valente voltando e arrancando Cá por fora, Ló de Santarém E vai passando de passagem Cruza uma faixa final Primeiro, Ló de Santarém Segundo, entre Zé da noite O competidor Corio e Valente E Lesto de Gambi Vamos aguardar o placar Qu . . . Obrigado.